Eu invoco um herói elementar, Coração Selvagem! E agora, Jesse, você está tendo um ataque cardíaco! Na verdade, isso não faz sentido. E já que ele tem o poder do aviário, eu ativo o tiro de pena! Ele permite que o aviário taque o mesmo número de vezes que o número de monstros em campo. E já que o fio da navalha tem os poderes do aviário, ele se transforma numa carta mágica também. Eles sumiram, e é tudo minha culpa. Eu não os escutei, e agora eles se foram. Eu sou um egoísta, eu sou o pior, eu só fiz o que eu queria fazer. E agora eu estou sozinho, completamente sozinho. Meus pobres amigos, eu não posso fazer isso, não de novo! Não, eu não vou voltar atrás. Eu não vou me culpar, porque não foi minha culpa. E eu ainda tenho uma chance de fazer tudo certo. Opa, opa, o que quer dizer com mudar a história e alterar o futuro? A história não foi mudada. Aqui, olha, vou te mostrar. Vamos dar uma olhada no banco de dados da cidade domino. Olha só, um artigo de jornal que vai provar pra você que a história... Mudou completamente! E não pra melhor! E não pra melhor!